Beleza, aqui é o Podem falando Hoje galera, estou usando aqui Mais um vídeo para o meu canal, hoje um vídeo aqui de GTA V Online Hoje galera, vou mostrar para vocês aqui Um vídeo super Que o Leandro me ensinou Como usar aqui o O modo primeira pessoa aqui na Xbox 360 No PS3 Então aqui vou demonstrar para vocês aqui Vou entrar no modo primeira pessoa daqui a pouquinho Vou entrar no avião aqui Minijet, nos entornos No Panto No Bestra E na viatura aqui, nossa viatura normal aqui Então você tem que vir aqui no Piro O Piro fica Nessa localização aqui do mapa Fica bem aqui Na montanha-russa aqui No parque de diversão Tem que vir aqui Deixa eu Estou subindo a escada aqui Então galera, eu fiquei meio afastado Fiquei um tempo sem postar vídeos aí no canal Porque eu Eu comprei a Vermelida galera Que vocês viram aí Mais Está bem melhor Mil vezes melhor a imagem E a entrada em minha televisão É vídeo componente o cabo Aí a entrada da televisão estava azulada Aí tive que comprar outra televisão Vem aqui Aperta para o lado aqui Quando chegar bem próximo aqui Que assim Comete suicídio Continua quase parando Cometi o suicídio Para ver Vou spawnar E vou entrar lá na montanha-russa É na montanha-russa Que vai para a roda-gigante É tudo bugado assim mesmo Vamos lá Deixa eu subir aqui de novo É galera Assim Eu estou com outra descrição aqui Deixa eu perguntar aqui para o meu amigo Eu estou no modo passivo Então galera Aqui uma parte do bug Deu certo Eu estou no modo passivo aqui Ele vai me trazer aqui na entrada Da Da roda-gigante Ah Dessa atração no parque Esqueci o nome agora aqui É da montanha-russa Tem que esperar A montanha-russa ali Para ver que eu estou tentando sacar uma aqui Para não Para se comprovar assim Fica apertando aqui Já caiu aqui Ele já Meio que morreu ali Entrar aqui vai aparecer para mim Entrar aqui no Na montanha-russa Não Não Ah Vocês entenderam galera Vou entrar aqui no Brinquedo aqui Deixa eu passar para cá Ó Não dá para dar 10 dólares Que não é muita coisa Ó Vou aparecer lá na roda-gigante Olha ó O gado põe a câmera de primeira pessoa Galera Leandro eu posso sair já? Ah Então galera Quando a montanha-russa der uma volta Tem que ficar esperando aqui Eu vou dar uma acelerada aí No vídeo aí E já volto Aí galera Acabou aqui Eu estava aqui na primeira pessoa Aqui É meio complicado galera Para controlar aqui ó Eu vou pular aqui para ver Que o Leandro falou Que é da hora Deixa eu ver aqui ó Vamos pular aqui Nossa galera Muito top Primeira pessoa aqui É No Xbox 360 E no PS3 Galera Dá para fazer esse glitch Aqui galera Deixa eu entrar aqui no mini-jet Para mostrar Para mostrar para vocês aqui ó Esse glitch aqui Super épico Galera Que o Leandro está me ensinando aqui Esse vídeo também né Eu já tinha visto ele em algum lugar Mas sim Mas não tinha visto o vídeo assim ó Nossa galera Nossa galera Olha o mini-jet Que muito louco Nossa galera Olha que muito louco galera Você não pode ficar apertando o back Se não vai aparecer a câmera da montanha russa Aí ó Da hora É Não vou sair com ele aqui assim Se não Você não pode se afastar dessa área aqui assim De perto da Do parque aqui Você pode até que o barque Que fica lá perto do Da pista de skate Lá na frente Vou mostrar para vocês aqui agora O Os entornos O carro da viatura né Que é Difícil para caramba Para pilotar isso aqui Pode ter um Computadorzinho aqui ó O bagulho de marcha aqui O radinho Olha o que tem mais aqui ó Retrovisor aqui ó Olha galera Que da hora Para pilotar o carro Aqui na primeira pessoa Olha galera Que eu nem estou no No Xbox One Nem no PS4 Estou no 360 Vou mostrar para vocês aqui Que é na versão 1.18 Que vai ter online Opções Opções Cadê Aqui ó 1.18 Já tinha Eu saí do carro aqui É meio complicadinho galera Para pilotar Para controlar o personagem aqui Deixa eu entrar aqui no Best Agora para ver aqui ó O Best também é muito louco Estou vendo o Leandro aqui ó Aham Sério Sério Sua motoria Está Leandro Achando o que É piloto na verdade né Deixa eu entrar aqui no No ponto para ver como que é É bem básico galera Vamos entrar ali no Zentorno Para ver ó Até que da hora Dirigir os carros aqui ó Olha a Rackshow Mostrar a Rackshow também galera A Rackshow É muito Linda demais a Rackshow galera Deixa eu entrar aqui no Zentorno Deixa eu entrar aqui no Zentorno agora Para vocês verem Ó É quase igual da nova geração galera Do Do Xbox One Mas Não é tão Melhorado assim galera Explode Explode ele Explode ele E aí galera Voltando aqui De um corte Tá meio bugadão aqui Deixa eu pegar aqui a Rackshow galera Para vocês verem É muito bonita Na primeira pessoa Cadê o Dove Cadê você Dove Ó Ó galera Ela é muito bem feita galera Ó no grau galera Que da hora Ó que muito louco Nossa Bom demais Da hora Então galera O Leandro vai pegar lá O Cargobob Vai me guinchar Vai guinchar o que eu usei em torno Para Para ver como que é Sendo jogado assim Aí eu já volto Aham Nossa velho O bagulho fica tonto tio Eu fico tonto Vendo essa câmera tio No moral O raio Nossa Leandro Eu tô aqui na praia Não Eu tô no mar Eu já volto Rapidão Que eu tô tonto Não Eu tô tonto Eu tô tonto Que eu tô tonto E eu tô tonto Eu tô tonto Eu tô tonto Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.